Amigos e amigas da internet, meu nome é Vandeira e bem-vindo ao WordVan. Então galera, vamos falar de um filme bem bacana, nostálgico, feito para as pessoas que... que tem lembranças dos velhos tempos, anos 90, anos 80, tem muita referência a jogos, cultura pop. Então eu vou estar listando como um homem normal que não lembra de todas as coisas, algumas das referências que eu notei no jogador número 1. Um universo inteiro virtual. As pessoas entram no Oasis por tudo que elas podem fazer. Elas ficam por tudo que elas podem ser. Você sente isso? Ah, sim. É o único lugar onde eu me sinto alguém. Um filme magnífico feito por Steven Spielberg, com muitos elementos aí, muita referência a games e a novas tendências. realidade virtual. O óculos de realidade virtual é uma coisa que a gente vê hoje em dia e está fazendo um sucesso mais ou menos, porque algumas coisas ainda são caras e outras coisas ainda estão aí. como o óculos de realidade virtual, o Google Cardboard, que poucas pessoas conhecem, mas tem muitas coisas sendo desenvolvidas. É aquela coisa, quando foi lançado o Playstation 4, o Xbox 360, o Xbox One, não fizeram jogos muito bons e aí acabou ficando com aquela coisa, ah, será que eu compro? Porque o 360 tem muito mais jogos, o Playstation 3 tem muito mais jogos e hoje em dia para você pegar e comprar um Xbox One de última qualidade, você tem que ter um CD de boa qualidade, uma TV de boa qualidade. Então, para lançar uma tecnologia que depende de outra tecnologia, então você sabe que é meio complexo e tem que estar tudo encaixando. E o Brasil está lá atrás ainda em muitas coisas, tem muita gente que ainda usa TV de tubo, tem muita gente que usa a primeira geração de celulares ou computadores, então é assim que funciona. Então, 2040 e lá vai tantas, o filme se passa num futuro distópico, onde a raça humana acabou acumulando muito mais lixo e destruindo a natureza, fazendo com que tivéssemos poucos lugares para visitar. E, por causa disso, áreas de tecnologia, pessoas, desenvolvedores e empresas, criaram um mundo virtual, um local onde as pessoas podem ser realmente o que quiserem. Você faz o seu avatar e você se torna realmente aquilo que você quer. E esse filme, ele praticamente fala disso, a fuga da realidade para um mundo perfeito, onde a gente se sente feliz, distorcendo a nossa própria essência, nossa própria realidade. E, em contrapartida, temos aí muitas referências, trazendo com o que, tipo, os jovens hoje em dia a gente já vê, que tem um orgulho, assim, ah, eu lembro do Michael Jackson, ah, eu lembro disso, entendeu? Ah, vê um vídeo, acha interessante, ah, brinquedos da época, jogos da época, e até o cinema traz novos filmes, baseados em filmes antigos. Então, essa época foi uma época de ouro para quem viveu nela, e quem vive hoje em dia sabe que existiu e tenta resgatar. Nesse filme, os adolescentes, os jovens que não viveram nessa época, trazem consigo uma carga de conhecimento, porque eles sabem que existiu e gostam desse primórdio das coisas que foram criadas nessa época. Então, o filme, ele explora muito isso, e isso é bem legal, e quem já viveu e quem sabe o que é, começa a se identificar e ver muitas coisas interessantes, como Tartarugas Ninjas, o Chucky aparece no filme, temos o Fred Gugger, temos elementos de jogos, olha, muitas coisas interessantes, como aqueles três sapinhos, que eu esqueci o nome do jogo, mas vai estar aqui na tela, para você ver, está aqui os personagens desse jogo. Então, esses jogos são, tipo, nostálgicos e muito interessantes para quem teve o Nintendinho, quem teve o Playstation, quem teve o Nintendo 64, quem teve o... Olha, teve coisas aí, tipo Halo, referências a Halo, referência a... Olha, até o próprio personagem principal, lembra muito Final Fantasy, e temos Samurai Shadow, Samurai Shadow, temos o... O Samurai... Ai, esqueci o nome desse Samurai, mas está aqui também, o poder da edição, tudo aqui, para você ter um pouquinho de noção de o que eu estou falando. Temos referências a Gundam, se você não assistiu esse desenho, assiste, é muito bacana. Temos referências a Mecha Godzilla, Godzilla, que foi um sucesso no cinema, e teve muitos filmes, muitos filmes. Quem não conhece o Mecha Godzilla, que já passou na minissérie do Godzilla, em jogos que tem o Godzilla, e eu até achei que ele ia ser o... O nosso... É... Tiranossauro Rex do... Do... Power Ranger. Não teve tanta referência a Power Ranger, mas muito bacana, ter essas coisas aí, esses elementos. O... Gigante de Ferro, esse Gigante de Ferro, ele é muito legal, o filme é muito bonito, e teve referência porque, praticamente, o filme acabou com uma... Uma coisa magnífica que poderia acontecer. Ai, volta pra casa, Gigante de Ferro, isso é bem legal. Ninguém sabe de onde veio, que arma foi produzida, e nesse filme, um próprio... É... Entusiasta, um fã do filme, fez o... O Gigante de Ferro dentro do mundo virtual. Temos referência a Akira, um desenho muito legal, que foi feito aí pra... Pra você expandir a sua imaginação, e muito mais, muita coisa. O Tartaruga Ninja novo aparece, poderia ter feito referências ao antigo Tartaruga Ninja, mas teve o Tartaruga Ninja novo, apareceu. O Chucky virou uma arma muito legal. Tem uma parte lá, que eles estão pegando armas, pega armas do... Do Starcraft, do... Do Doom, e... E os caras vão jogando armas, os personagens vão jogando armas, e eles vão usando até que eles jogam o Chucky. Fala assim, ah, usa esse baixinho, e o Chucky tá muito bacana. Mas eles passam rápido, são... São personagens que são... Representado rápido, só pra você lembrar. Tipo o Goro, do Mortal Kombat, que aparece ali, disfarçado, que a menina se disfarça dele, e mostra pro cara ali que tem como se disfarçar, pra eles não serem assediados, porque o jogador número um, depois que ganhou o primeiro... O primeiro easter egg, ele ficou famoso, como um cara que há muitos anos ninguém conseguiu desvendar o mistério, e ele ali desvendou o mistério. E... Aquela parte que também parece ela tira da mão do corpo do Goro, assim, uma... Uma referência ao Alien, aquela cena... Que sai o Alien do peito, é muito interessante também, pra quem gosta, pra quem... Quem lembra, tipo... Ela pega o óculos e dá pra ele, e fala assim, ó, esse é o óculos do Clark Kent, se você usar, ninguém vai te reconhecer, mesmo sem mudar a aparência. Uma crítica, porque o Clark Kent e o Superman tem a mesma aparência, e por causa de um óculos, e de uma mudança numa... Numa dobrinha aqui, num cabelinho de nada, o Superman enganava a Lois Lane de boas, então era muito legal. O nome do protagonista é uma referência a Steve Rogers e... E o... É... O Woody West, que tem ali uma... Uma referência a esses dois personagens, e muita coisa, muita coisa. O DeLore indo de volta para o futuro, que você vê no trailer. O... O... O Tiransaru Rex do... Do filme... Juraxi Park. O King Kong, que é um dos magníficos desafios, que ninguém consegue te... Passar por eles, passar por eles. E o filme, ele dá muita ênfase a... A jogos do... Como... Jogos antigos. Jogos de... De minigame, e de... Dezesseis bits, de... É... De oito bits. Por quê? Porque o nosso... O desenvolvedor, ele é um amante, entusiasta dos anos 80, e queria desenvolver o jogo, porque foi criado, assim, sempre jogando, sempre... É... Vivendo nesse mundo de fantasia e realidade, e mundos paralelos. Um nerd ao extremo. Tanto que eles... Os problemas dele, são problemas de nerds, e a gente começa a conhecer os problemas dele, porque os fãs querem encontrar as pistas para conseguir o easter egg final. E é bem interessante. Ele tem uma aparência do Gandalf, no... 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 No avatar dele. E... O filme vai se desenvolvendo, mostrando um pouco a história do... Do desenvolvedor, e o do protagonista, que é um jovem, que vive uma vida conturbada, por causa do mundo. O mundo é meio distópico, meio... Meio... Meio que um sistema político, meio falho. Tudo ali, é... Baseada... Ou você vive em casa, no mundo virtual, ou você... Fica DP, num mundo, que parece que está totalmente destruído. Aquela questão dos drones, descarregando as coisas que as pessoas pedem pela internet, as pessoas se transformando naquilo que elas querem, de uma forma bem legal. Tem referências ali a... A... A o... A... A joguinhos de computador, tem uma parte aí, que eu não vou contar exatamente aonde está, mas o nosso jovem pega ali aquela... A bomba... A bomba sagrada... A bomba... É a bomba sagrada do... Do jogo Worms, um joguinho bem bacana de minhocas, que você jogava, e... Tá valendo! E... Explodia tudo no campo de visão. O filme, ele tem esses... Esses paradigmas, tem essas demonstrações de carinho com a cultura pop. Tem muita... Muita referência, não dá pra falar todas as referências que tem aqui, mas... Você que gosta da cultura pop, você vai pausando, pa-pa-pa-pa-pausando, tentando identificar ali Mad Max, Starcraft, Star Wars, Jornada nas Estrelas, e... Uma porrada de jogos e... E coisas que faziam muito sucesso na década de 90. É isso aí, galera! A minha visão do filme foi bem bacana. A história é a história de um herói, de um cara buscando um objetivo e... É basicamente isso, um jogo em que você tem vontade de ficar vendo pra ter um... É... Torcer, aquela coisa de gameplay ao vivo, ah, né? E o mundo de Osiris é muito bacana porque tem muita coisa interessante mesmo, tem aquelas campos de batalhas, jogos de esportes, tem aqueles jogos de dança, tem uma referência muito legal a Just Dance que é dentro da boate que... E toda aquela coisa de que não sangra porque os personagens trazem moeda dentro de si e aquela coisa de power up, de bônus e de moedas, ah, vamos lá na loja, temos várias moedas, vamos comprar um item, compra outro e a gente fica ali pensando como era bom aqueles joguinhos que despretensiosamente só trancava a nossa imaginação, não trazia uma imaginação pra nós e falava assim, ah, é isso que tem pra hoje. Espero que tenham gostado, não esqueça de curtir aí, de compartilhar pros amigos, de se inscrever no canal e até um próximo vídeo! Falou! Falou!